Você é louco, hein? E o Droll. Vamos lá. E o Droll. O Droll. Isso aqui é pra você desenhar. É pra você desenhar. Além de vir um jogo já, que é o Art, vem os outros dois que tem nele. Então é o kit completo do Droll aqui, ó. É, o outro é o da Marvel. Na caixa, por R$ 360, R$ 350. O Droll, R$ 350. Seguimos. Alguém ficou com essa porra aqui? Meu o Droll. Então, Ana Carina. Mano, plástico do Wii, que é aquela arminha pra caçar viado. Beleza? É só o plástico. Eu coloquei R$ 50 e tô achando caro. R$ 30. R$ 30, mano. R$ 30, mano. R$ 30, o caça viado. Agora é aquela do Play 3. sem a piroquinha colorida aqui. E sem o outro aqui também. Beleza? R$ 80, só arminha. R$ 80, arminha. É. Do Saturno, você joga a Virtua Copy. R$ 180. Essa é difícil de achar. R$ 180, a arma do Saturno. É a mesma arma do Arcade. Vai jogar Virtua Copy. Passou. Passou. DJ Jam Rap Star. Aqui vem o microfone e o jogo. R$ 70. Então, aqui, ó. Adriano Brasil. R$ 70. Multitap Pro Super Nintendo do Bomberman. R$ 200, já que estamos no Cube. Waveboard original no Cube. Porém, já teve uso. Está no blister, bonitinho. R$ 420. Original. Original com blister. Adaptador de Play 2 para Wii. Da Multinom, da Leadership. R$ 70. R$ 70. É de Play 2 para Wii. Controlão da MadCats. Esse aqui é o de Tornamente. É o grande, não é o pequeno. O pequeno, ele é na faixa de R$ 500. Esse aqui, o mais barato anunciado no Mercado Livre, é R$ 2.600. R$ 2.600. E eu não vou falar quem, mas ele já falou que se não vender é dele. MadCats, R$ 1.900. Se não vender, o Shira vai levar. É uma chance só que vocês têm. É só uma chance. Os produtos vendidos na live tem garantia da casa? Tem. Ué, como assim? Olha a barbada agora para vocês, ó. Kinect do Xbox 360, beleza? Kinect do Xbox. R$ 50. R$ 50. R$ 50,00. O Murakami colocou a R$ 200,00. Nem fudendo, tem quatro. Kinect do Shone, R$ 150,00. Cara, isso existe, tia. Aqui com o adaptador, a pessoa consegue mexer com o PC também. Tá com o PC. Obrigado. Ó. Esse Game Boy Advance aqui... Está com o serial batendo, porém ele tem uma pequena manchinha na tela. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa mancha. Que ele vai pegar o reflexo de óculos. Espera aí. Está na caixa e o serial batendo. Vai ter que escrever meu GBA com mancha. R$ 650,00. Aqui tem um DS primeira edição, que é aquele gordinho. Sabe por que não vende? Porque está nesse pacote aqui que os caras não sabem fazer. Semana que vem eu mudo o pacote dele e vai vender. R$ 500,00. R$ 500,00. E aqui tem um PSP que eu ofereci na live que eu estava fazendo durante a semana. Não compraram, vacilaram. PSP R$ 650,00 na caixa. Está sem os berços, mas está com um casezinho aqui. R$ 650,00. Beleza? Ah! Está desbloqueado já. E com um cartãozinho de 4 GB. Estou igual. Lá ele. Agora é o seguinte. Um, dois, três, quatro. Tem seis desse. E aí, tá? E aí ele funciona do seguinte. Desses seis. Os seis aparelhos. Os seis raparelhos. 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 Vamos lá. Segura aí, pessoal. Os seis aparelhos receberam manutenção e revisão do Nando Games. Beleza? Vou começar com esse, ó. Ah, eu não conheço o Nando. Segunda, põe o podcast no ar. 750, não tem a tampinha da bateria. Saturno, 750, não tem CD, não tem a tampinha da bateria. Não. Esse daqui, 1150. Esse de 1150, ele vem o Action Replay e um joguinho. Beleza? O Action Replay e um joguinho. Rafael Arato. 1300 levaria o controle arcade. Nossa! E é original ainda. E da cordeira. Obrigado. Agora que vocês não compraram, controle arcade, 450 reais. Agora você pode comprar só o controle arcade. É isso. Aí, ó. Vacilou, Bocuzo levou. Tome. Posso falar o que tem dentro da maleta? Não. 550 reais a maletinha. São uma terceira. Vão perder outra barbada. Vão passar a linha. Olha pra ver o controle. Agora o pessoal ficou desesperado. Saiu uma vaiana assim. Ó. Uma vaiana. Nossa, olha quanto meu maleta. Uma vaiana branca e a gente tira azul. É. Pera, pera. Tá subindo os comentários. Pera que eu tenho que achar quem levou, caralho. Juliana Campos. A maleta é a maleta do chinelo. Tá? Dentro... É que tá apagado. Dentro tem um PSON desbloqueado. Desbloqueado. Com memory card. Controle é pirata. E um joguinho do Crash pirata. Que é prensado. Beleza? Juliana, confirma ou desiste? Juliana Campos, confirma ou desiste? É, o chinelo não é. Confirma. Então, Juliana Campos, confirma. Tem dois Atari Flashback. Eu vou começar com uma barbada pra dar de presente pra vocês, praticamente. E depois o outro é caro. Flashback 10. Esse é o da Tectoy. 450 reais. Vem com o Iro, dois controles, Pitfall, River Ride. Beleza? 450 reais. Vocês sabem que é bem mais caro do que isso. Só pra vocês terem uma ideia de como é mais caro. Praticamente o mesmo. Flashback Gold 9. 850 reais. Beleza? É basicamente o mesmo. 850. Ô Mauro, qual deles? Fala de qual valor? 9 ou X. De 450 ou de 850? Tem esse aqui, ó. Também por 1.900. Mano, os dois que estão na caixa estão com o serial batendo e receberam a revisão do Nando Gates. Não conheço o Nando, segunda-feira. Pode casa. Beleza? 1.900 também. Último console da noite É um tijolo. Pesado. Pesado. Vocês conhecem? Nossa. Esse já é, na caixa. Conhece? Não. Não. Na caixa, etc, 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 etc. Ah, vou pôr no branco. Funcionando perfeitamente. 8 mil reais. 8 mil reais. 8 mil reais na caixa. Não, não tá mais nada. É, então. Nesse estado. Difícil achar na caixa nesse estado, realmente. Isso. Isso. Ó. Nunca tinha visto com caixa. Exatamente. É, caixa. É, caixa. Sem caixa. Sem alguma varinha. Lembrando, esse console, ele é japonês, ele é japonês, confirma Alan Silvestre. Com idioma japonês. Com idioma japonês, etc, etc, etc. Beleza. É, já é o PSX. É. Não tem opção. Sem ser japonês. Não tem opção. PS1 e PS2, né? Confirma. É, é, é. Tchau, um bom daí. Nossa, vai ficar. Confirma Alan. Não? Não, tá bom. Vou dar uma boiada. Nossa. Uma boiada. Sete e meio em três vezes. Nossa. Sete e meio em três vezes. Lá ele vem. Esse não vai nem pra plateleira, tá? Vai provavelmente ficar guardado. Guarda ele. Guarda ele pra lá. Depois nós vamos. Beleza?